Já é novidade aí, já é um spoiler da governadora aí. Sustentabilidade na vez, desculpa! Foi! Eu não vou dar mais spoiler não, porque senão eles vão ficar chateados comigo. Vamos embora! Bem, todo mundo sabe que o Galo da Madrugada fala sobre a nossa pernambucanidade e o quanto é importante para conseguir perpetuar o frevo às nossas raízes. Mas olha só, aqui com o pessoal do Galo da Madrugada, que eu tive a alegria de poder, com o Romulo, o Rodrigo, poder receber aqui, para receber o convite, para estar lá, falamos sobre geração de emprego. Eu queria que vocês pudessem trazer um pouquinho. Cinco empregos diretos? Sim, cinco empregos diretos. São 30 atriz elétricas, mil músicas, seguranças 2 mil. 2 mil seguranças? Isso, a saúde apoia. Fora mais de 35 mil famílias trabalhando com comércio informal. São 35 mil famílias com comércio informal, mas 5 mil pessoas, Romulo, contratadas diretamente pelo Galo da Madrugada, para colocar o evento tão lindo de pé. É nossa cultura, nosso carnaval. É uma cultura que está sendo prestigiada, está sendo remunerada. É isso. Emprebo em renda para o nosso corpo. Muito bom. Todo mundo satisfeito e a gente está lá também, satisfeito com o que eles produzem para a gente. É o carnaval mais democrático do Brasil, não é não? As cooperativas também. A gente, esse ano, vem com 400 catadores e 10 cooperativas aqui de Recife. É um carnaval carbono zero. Isso.